Fala no PD2, beleza? Diogo Mitsuda. Bom, nesse vídeo eu venho falar um pouco mais sobre um outro assunto no qual eu venho trazendo muito aqui no meu canal, porque eu já criei um outro canal referente a Mercado Livre, tá? Mas muitas pessoas ainda me procuram desse canal mesmo, eu tenho alguns vídeos lançados aqui sobre Mercado Livre e ainda até mesmo muitas pessoas que me procuram dentro desse canal me perguntam sobre Mercado Livre também, produtos físicos, né? Elas gostariam também de trabalhar com produtos físicos além do Marketing Digital. Então, eu, na verdade, pra poder ajudar essas outras pessoas também a trabalhar com Mercado Livre, eu sou também produtor de um e-book, tá? Porque eu ensino as pessoas como eu faturei bastante com Mercado Livre e ainda faturo, né? Como vocês podem observar, ó, eu vendi ontem, vendi antes de ontem, quarta-feira, terça, segunda, né? Domingo, vende bastante com Mercado Livre. E eu quero passar essas técnicas pras pessoas, como elas podem estar também vendendo todos os dias com Mercado Livre, tá? Então, assim, são técnicas que eu aprendi durante o tempo, durante, na verdade, durante anos que eu apliquei, né? No Mercado Livre. E hoje eu vendo todos os dias, né? Como também no Marketing Digital, eu também sei vender todos os dias. Praticamente, então, eu gostaria de fazer, na verdade, essa promoção pra quem quer também trabalhar com Mercado Livre. Eu tenho um e-book que eu ensino tudo isso, né? Como vender, como anunciar no Mercado Livre e vender bastante também. O e-book, ele custa... custava R$ 47, tá? E eu fiz uma promoção e eu abaixei pra R$ 27, esse e-book. Olha, mas eu não sei se eu vou conseguir deixar muito tempo, tá, pessoal? Porque são técnicas no qual eu consegui aprender durante anos, tá? E eu já vendo esse e-book muito barato, por R$ 47, só que muitas pessoas ainda não têm condições de pagar R$ 47, por mais que seja barato, né? Então, eu dei uma baixada no valor, só que eu vou colocar somente até hoje, tá, pessoal? Se vocês quiserem, eu vou deixar o link na descrição, tá? E se vocês puderem aproveitar, já gere boleto aí pra poder estar aproveitando essa oportunidade. Porque o boleto aí, quando você gera, tem mais dois dias, né? Então, vai valer tanto pra sábado e domingo agora, tá? Pra vocês estarem fazendo o pagamento. E aí, depois ele vai ser compensado na segunda-feira, tá? Então, é muito importante, pessoal, porque, igual eu falo, muitas pessoas querem apenas construir um ativo, né? Ou até mesmo o ativo dela é o emprego, né? E eu comecei dessa forma. Quando eu comecei a trabalhar com negócio online, eu comecei com o mercado livre. E o mercado livre me sustentou bastante, né? Pra poder estar trabalhando online. Até hoje mesmo, também, eu venho faturando bastante com o mercado livre, tá? Então, como vocês podem observar, eu venho todos os dias, tá? Então, são valores, digamos, bem interessantes, né? Porque, olha lá, 207, né? Eu já saquei quarta-feira, que foi antes de ontem, 168. Então, imagina se você tiver um ativo que gere esse valor, né? Praticamente, você pode sacar todos os dias, né? Valores assim. Então, assim, se vocês quiserem, então, aproveitar, eu vou deixar o link na descrição pra vocês aproveitar essa promoção que eu estou fazendo sobre mercado livre, tá, pessoal? Então, aproveita. Eu não vou deixar muito tempo, porque são informações no qual eu aprendi durante anos, né? E eu não quero passar pra qualquer um, também, que vai querer trabalhar com mercado livre, só que não vai aplicar essas técnicas, né? Então, eu vou deixar somente pra aquelas pessoas que estão realmente interessadas. E daí, eu vou tirar essa promoção e vai voltar com valor de R$47,00 novamente, tá, ok? Bom, espero que ajude vocês aí, pra aqueles que querem trabalhar com produtos físicos também, com mercado livre. E vocês possam ter sucesso também, como tem no mercado livre, tá, ok? Então, eu fico por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus